Então foi assim, eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão? Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível, mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você! Mais um grande documentário histórico da Gil Produções. É o documentário Americana Conta Sua História em Fatos e Prosa, parte 2, que o TudoUp exibirá a partir de hoje em três capítulos. O Governo do Estado de São Paulo, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, apresenta, então, Americana Conta Sua História em Fatos e Prosa, parte 2. O Governo do Estado de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, parte 2. Ah, é lembrar. Para alguns pode ser doloroso, para outros prazeroso. Talvez as histórias que hoje serão contadas signifiquem tanto um quanto o outro. Episódios marcantes, narrados por quem viu ou ouviu falar. Se é verdade, não sei dizer, mas é de tocar a alma. São fatos e prosas que avivam nossas memórias, aquecem nossos corações. Causos que aconteceram aqui, nesta cidade. Até então, pequena e pacata. Mas que cresceu e ao longo de seu percurso, teceu acontecimentos marcantes. Histórias diversas, hoje revividas como uma colcha de retalho. Feitas de lembranças que nunca vão se apagar. Registradas no âmago de quem ainda se recorda da eterna princesa Tesselã. Chamada... Americana. A CIDADE NO BRASIL 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 A Americana era uma região que tinha apenas 15 mil habitantes na cidade. Aquela vidinha apacata de que era americana. Era uma época totalmente diferente, as coisas eram mais simples, você tinha tranquilidade, não havia essa questão como hoje de assaltos, de violência. É uma cidade pequena, gostosa e como é ainda, mas era uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo. Era normal você andar na rua e você conhecer cada 10 pessoas, você conhecer umas duas pelo menos. Não havia tanto trânsito de veículos, a gente em molecada brincava na rua mesmo. Já tinha estação, só que na frente da estação eram charretes e do lado de baixo carroças. Ali tinha um bebedouro para a água, para os animais. Então, afinal, o pai comprava adubo de um parente nosso e depois vinha de trem. Aí eu ia na estação carregar. Antigamente, o único meio de transporte realmente eficiente era o ferroviário. Com aquele legado dos norte-americanos, da melancia e tudo mais, o transporte era feito pelo trem. Uma dificuldade tremenda, era só trem, não tinha ônibus também, você não tinha... Falar em carro, não existia fábrica de carro também, só depois dos anos 60. Carro muito pouco. Até onde eu morava, na esquina da minha casa, Antônio Lobo com a rocarioba, o meu tio tinha um armazém e tinha uma bomba de gasolina, aquelas de fazer... Enchia o tanque lá em cima e depois punha no carro. A americana, ela girava em torno, por exemplo, na minha infância, de 30, 40 mil habitantes no máximo. Evidentemente que nós éramos, vamos dizer assim, uma grande família. Tinha uma coisa muito interessante disso tudo, que acho que acabou perdendo, que era uma coisa que a gente tinha um leque de amizades bastante diversos, né? Então, uma pessoa lá que era filho do sapateiro, do cara que fazia o serviço braçal na prefeitura ou numa empresa aí, era colega da gente, assim como o filho do maior milionário da americana. Todos eles eram colegas nossos, né? Muitos aqui chegaram e constituíram famílias. Influenciaram no desenvolvimento da cidade. E o reflexo disso, fatos notáveis, que também fazem parte desta bela história. A americana acabou se desenvolvendo muito em cima de uma série de coisas. Eu falo assim, a americana é a somatória de várias influências importantes, desde os norte-americanos, a própria estação de trem, os italianos que vieram pra cá, né? E depois, posteriormente, o grande fluxo migratório que veio do norte do Paraná, da Alta Paulista e tal, que também fizeram com que a cidade crescesse muito. Uma cidade que tinha muito emprego, meu pai tinha, assim, a maioria dos filhos dos dezesseis eram mulheres. E ele com a minha avó, em conversas que eu via lá no sítio, eles estavam procurando uma alternativa, porque o sítio não dava mais pra tanta gente e tal. E veio em americana e ele se deparou com tecelagens, se deparou com cariova. Cariova era ativa naquela época, porque os abdales ainda estavam movimentando lá. Como os milhos têm feito, inclusive, uma usina que tem lá, considerada uma das primeiras do Brasil, não sei se é... Cariova tem muito a ver com tudo de americana, né? Porque eu falo assim, a americana só se tornou esse parquetêste, o famoso aí, né? Com a princesa Tecelan e tudo mais, muito por causa de cariova. Tinha uma fábrica grande americana, que é a cariova. Fábrica de tecido cariova. Tudo que se fabricava americano, vendia. O americano foi se transformando numa cidade já rápida. Desceu rapidamente. Hoje, 7 de janeiro, apesar dos protestos, a prefeitura municipal de Americana está realizando, está iniciando as obras do convívio da Rua 30. Iniciando pela retirada do pavimento para a construção de galerias e tubos de esgoto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de almoço, o trabalho. A tecelagem era meio trezanal. Era três, quatro tiaras para cada tecelão. É o inverso de hoje, né? Hoje é moderno. Então tinha bastante fábrica e com essas fábricas tinha muita gente dentro. A indústria destra era o ponto de referência da cidade. Qualquer lugar de um salão se instalava uma indústria. Na cidade, se você saísse na rua às cinco horas da manhã, você ia ver um movimento incrível de pessoas já indo trabalhar. O que você encontrava de bicicleta, gente a pé, que ia trabalhar na tecelagem, era envolvente, sabe? Tanta gente vivendo do tecido. Foi nessa época que se transformou em princesa tecelã. Todo mundo na rua, às quatro e meia, às cinco horas, todo mundo entrava na tecelagem às cinco horas da manhã. Às cinco da manhã, você estaria já empurrando lá, chamava de breque. Às cinco da manhã, você levantava quatro e pouco para poder ir caminhando, só marmitinha. Aliás, naquela época, a americana era interessante. Todo mundo andava na rua. Por quê? Porque era muita gente indo para as indústrias destas da cidade. E a americana até acabou sendo conhecida como a cidade onde o povo não sabe andar na calçada. Todo mundo falava isso. Por quê? Porque todo mundo andava na rua porque era muita gente. O americano é um município muito pequeno. Além de ele ser pequeno, ele era rico. Ele já desenvolvia a terceirização, que eram os facionistas. A oportunidade se abria nos quintais. Os espaços ficavam escassos. Mas nada se perdia. Tudo se construía. Tudo, tudo diante dos olhos da nação. O Marcelão ia guardando dinheirinho, guardando dinheirinho. Conseguia comprar um tiar lá que o patrão ia pôr para vender. Colocava o tiar que ia no fundo da casa. E aí a esposa ia virar o tiar. Tinha muito. A gente tinha quatro tiaras no fundo da casa dele. Hoje não, nem se pode fazer isso. Mas tinha. Você trabalhava de contramestre. Você falava, mãe, eu vou ficar aqui até quando? Eu vou ver se eu montava. Um barraquinho ali. Botava três, quatro tiaras lá e pegava. Você ia a mulher e os seus filhos. E o ti ia ao trabalho. Daí, a pouco de tempo, você via. Ah, está aumentando lá a fábrica. Está pegando o tricelão. Aí iam lá. Ah, já pegava já. Era assim o negócio. O tiar ficava virando enquanto a pessoa ia almoçar dentro de casa e voltava lá para virar. Zerava muito emprego. A par das grandes indústrias, né? Que existiam, né? Então eles pegavam em São Paulo. Eles pegavam o fio lá. Vinha para cá. Fabricavam o tecido e devolviam o tecido pronto para São Paulo. Então ele ganhava a mão de obra. Era o facilista. Ele que fazia isso. O que acontecia? Ele ou o tricelão via uma oportunidade, né? E tinha condição. Isso que eu acho legal. Então as pessoas foram montando fábricas. Fábrica mais fábrica. Fuso de quintal. Do lado do quintal vazio. Terreno vazio. Montavam uma fábrica. Porque vendia. O que fabricava, vendia. Inclusive puseram tecelagem perto da minha casa. E era um barulho insuportável. Porque a gente estava acostumado a viver num lugar mais ou menos tranquilo. De repente os caras puseram fábrica de tecido ali do lado. E era aquele propécio que a gente não aguentava, sabe? Mas depois foi acostumando que chegou uma época que a gente escutava o barulho das tecelagens. E era uma coisa que escutava uma chuva. Mais uma importante indústria da cidade. A tecelagem Imberta Mar Limitada que fabrica tecidos de rayon. Por que que a americana foi precisada da tecelã? Hoje tem muita gente que não tem a menor ideia disso, né? Fomos aí 600, 700, 800 empresas têxteis. Hoje ainda tem menos de 100. Mas houve um legado disso tudo. A americana é uma cidade pujante, rica, com muito consumo. Por causa dessa indústria têxtil forte que teve lá atrás. Lembranças daquela infância, em que as brincadeiras ficavam ainda mais singelas com o pôr do sol. Com a mãe chamando para entrar, com o grito de até logo do colega. E a certeza que no outro dia todos estariam juntos, celebrando a amizade. Quando eu falo da americana, né? A gente subir na mangueira, nadar no ribeirão, sabe? Então, puxa, que infância, né? Então, aquele tempo lá era mais saudável, mais gostoso. Tinha as molecadas, por exemplo, tem muitos que saiam da escola e já ia onde? Ia nadar no quilombo. Naquela época, o rio quilombo era água limpa, né? Então, nessa época, a gente dá uma folguinha, a gente ia banhar no rio quilombo. E como eu nadava também, cheguei a pescar no rio quilombo nessa época. Isso foi antes de 60, certo? Nadei muito no quilombo. Eu falo isso hoje, as pessoas acham que é um absurdo. Como que você nadou num rio tão poluído? Na época, não era poluído. O quilombo era cristalino. Hoje, pra quem vê o quilombo, é uma judiação. É de moleque. Eu pesquei muito no quilombo e comi muito peixe do quilombo. Podia pescar aqui. Eu tenho foto também pescando embaixo da usina da Salto Grande. Também tem foto virada lá. Ficava dourado lá. A gente jogava fubeca, empilhava papagaio. Enfim, tudo era feito ali mesmo, né? Então, essa era uma rotina ali da cidade, né? Nós jogávamos raquete. Nós andávamos de bicicleta usada, porque o nosso pai não podia comprar bicicleta. Nós jogávamos bola de meia. Jogava muita bola em frente à igreja velha. No pátio da igreja velha lá, tinha negócio de jogar bola e tal, né? Os coretos. Quantas vezes sabíamos de pessoas que iam tocar violão naqueles coretinhos que existiam, né? O cinema, né? Naquela época, os americanos tinham, acho que, três cinemas, né? Quando a gente ia no cinema, sempre tava aí, uma vez pelo menos, uma, duas vezes por mês, né? A gente ia ao cinema sem saber que filme que tava passando. O programa era ir ao cinema. A gente chegava lá, na hora que começava o filme, você sabia que filme que ia passar. Você nem se preocupava. Era só um ponto de encontro, né? Tinha o footing no centro da cidade, na praça central, com o comandador Miller, né? Então, como eu expliquei outro dia, os homens andavam da esquerda pra direita, as mulheres da direita pra esquerda, né? Era um acontecimento todo sábado e domingo. O tempo que eu ia fazer a praça, a praça, o cara que não andava vestido sem gravata, ele não presta, ó. Já a mulherada já falava, assim, aí ó, é que engaiada. O jardim ali da praça do comandador Miller era um ponto de encontro de todos, das famílias, daqueles que iam, na época já mais jovens, iam namorar, a gente era criança, ia lá na praça com os pais pra brigar, né? Isso era nitidamente de cidade de interior. A formosa valsa, composta em razão de um dramático, acidente. Foi bem ali, naquela lagoa, ponto de encontro da época. E ali era um cheiro de árvores, foi nomeado Parque Ideal. Tinha um lago muito bonito, porque o pessoal também vinha fazer piquenique, vinha dançar o chachado. O Parque Ideal foi a coisa mais linda que eu vi. Você precisava ver onde foi o tanque do piquenique trágico, pra onde ela se afogou, né? Por muitos anos, versões sobre o ocorrido correram a cidade. Veio passear, como muita gente vinha passear, fazer piquenique de domingo aí, veio a neta do Antônio Louvo. E veio festejar aqui no Parque Ideal. Agora vou mencionar, até foi meu dentista, La Pierre, doutor La Pierre, a dona Augustinha Santiago, a mãe dela e o noivo. Vieram em cinco. Não se sabe se a jovem vítima era, de fato, neta do então político campineiro. Ou se estava no barco com o seu noivo. Eles alugavam o barco. Mas não tinha gente habilitada pra passear. Então, vinha uma família aí com cinco, seis pessoas, alugavam o barco. Pegaram o barco. E meu pai tinha 17 anos nessa ocasião. Era um domingo. Chegando no meio do lago, era grande. E uma hora lá o barco virou. Mas o que poucos relatam foi o ato heróico de um garoto. O jovem se jogou às águas na tentativa de salvar. E com a ajuda de outros presentes, o menino foi tirando um a um dos sobreviventes. Salvaram as outras, aí ela não conseguiu salvar. Ela morreu afogada. Ela ficou enroscada nos galhos de árvore. Tiraram o corpo dela. Veio vindo, veio vindo. Saiu pelos vestidos. Que nem uma flor. Muito lindo, vestido. Era muito linda. 17 anos, que nem isso. Ela se chamava Agar Lobo. Era o nome da moça que morreu com uns 15 anos, mais ou menos. Aí o Germano foi lá, né? Ficou sabendo. Foi lá ver o negócio, lá que ele corre, corre. Acabou a alegria de todo mundo ali, aquela hora. E ele compôs a música Piquenique Trágico. E o nome que dera a sua recém criada obra inspirou-se em uma manchete. Piquenique Trágico. Você acredita que ele escreveu Piquenique Trágico inteiro sem conhecer uma nota? História contada há mais de um século de um momento trágico. Mas que também evidencia o talento de um jovem músico da época. E a coragem daquele garoto da vila americana. Nobre e sagrado. É este monumento que simboliza a cidade. Construído com devoção e muito esforço. Como não se lembrar desta majestosa basílica dedicada a Santo Antônio. Cercada de histórias, de fatos e prosas. E a igreja matriz de Santo Antônio Nova. O padre Epifânio desenhou no papel lá o que ele achava que deveria fazer, não é? Só que quanto vai custar isso aqui, né? Aí o padre Epifânio faleceu. Veio o cônigo Nazareno Maggio. Então apresentaram aquele riscado lá para ele. Ele mandou fazer a planta, não é? Vamos fazer. Aí o que ele fez? Ele pegou essas famílias mais abonadas, não é? E falou, vocês vão me ajudar a fazer. Então formou-se uma comissão com um livro de ouro. E todo mês o padre, ele corria de fábrica em fábrica, apanhando uma mensalidade que todos prometiam e pagavam mesmo. Muito foi feito para angariar recursos. Quem não se lembra dos famosos leilões? Aí eles faziam as festas, o leilão dos cornetas, que era do Nicolino, né? Ah, o leilão dos cornetas era outro ponto de referência, né? Nas festas da igreja de Santo Antônio. E o leilão era disputadíssimo. O que rendia? Ela rendia tanto. Os dinheiros já entregavam para o pároco da cidade, que era o Monsenhor Marche. O Monsenhor fazia questão de estimular o leilão, porque ali vinha os recursos para a igreja, né? E em seu interior, a mais bela arte foi retratada em cada canto. Quando ela estava rebocada, semi-pronta, o Cônigo Doutor trouxe dois pintores da Itália, os irmãos Gentili. Então, o senhor lia uma passagem bíblica para o senhor Pedro Gentili. O Pedro Gentili captava aquilo, depois ele passava no papel, entregava para o Monsenhor Marche. Ele aprovava. Aprovava, aí ia para a parede. Você olha assim naquelas imagens, parece que ela vem, né? Se eu encontro. Tão perfeito que é. Ali tem arte mesmo. Os irmãos Gentili fizeram uma obra de arte dentro da igreja de Santo Antônio. E os dois, coitados, morreram de tanto respirar tinta e tomar uma cachaçinha para ver se combatia. A igreja matriz, faltava ainda o piso. Não tinha banco nenhum, era tudo vazio, né? Então, tivemos que trabalhar para colocar o piso e os bancos, né? E vitrais, vitrais, luzes também, precisamos melhorar. E em frente à matriz, né? Já tinha a escadaria. E como tudo girava em torno das tecelagens, nos salões da matriz, uma iniciativa pioneira dera início. Tratava-se de uma feira completa, com produções expostas para todos. Os primeiros anos da FIDAM foram na parte do porão da igreja ali, né? Na parte de baixo da igreja e ali que alavancou a FIDAM, né? O sucesso transformou-se em um dos eventos mais aguardados. A ponto de outros lugares serem designados para receber o público. Até, finalmente, contar com uma sede fixa, tornando-se um espaço simbólico na cidade. Os festejos do centenário coincidiram com a abertura da 15ª FIDAM, a feira industrial de Americana. E por isso mesmo, a cidade estava repleta de visitantes e autoridades de vários lugares. Música Você chegava lá, você falava, eu quero, sei lá, será que eu acho o tecido aí pra mim, assim, assim? Aí você achava, viu? E as indústrias, realmente, elas cooperavam, elas iam lá, faziam exposição e vendiam. Tinha empresa que vendia a produção do ano inteiro no FIDAM, não sei o que saber. E, olha, vinha gente de fora, do Brasil inteiro vinha aqui na América. Vinha do Brasil inteiro. Espaço que, depois, serviu de palco para demais eventos. Inclusive, uma grande festa, celebrada há mais de três décadas na cidade. Eu chego com muita satisfação, chego com muito carinho, chego com muita vida, graças a Deus. Vou levar a vocês um espetáculo vibrante, um espetáculo que o povo de Americana não conhece. No ano de 1981, eu fui em Tanquinho, aqui perto de Piracicaba, distrito de Piracicaba. E lá tinha começado uma festa de peão, onde o Zé do Prato fazia. E eu cheguei lá, me emocionei, né? Começamos a fazer a festa para ver o Zé do Prato, na realidade, na raia americana, era essa a ideia. E nós precisávamos, na época, pôr 10 mil visitantes para pagar a conta. O Clube dos Cavaleiros, eles tinham a comissão deles, eles queriam fazer uma festa em Americana. Porque até então era Barreto, que era conhecido e tal. Então, aonde que eu cheguei a fazer? Tinha que ser o meu recinto da Fidan. Aí, quando eu falei ainda que a festa tinha que ser na Fidan, aí foi pior ainda. Você tá louco? Lá é um cartódromo, nós não vai conseguir. Aí eles nos procuraram, eu era presidente na época. E eu me lembro que nós estipulamos uma taxa, porque sempre tem despesa, né? Aí eles toparam. Aí a gente marcou a festa. Fui conversar na Fidan, já fomos tratando. Conversamos com a melhor arquivancada, melhor locutor, melhor tropa de rodeio. Na época não tinha o grande show. A terceira festa começou os grandes shows. Chitãozinho, chegando de domingo, precisava pôr cavalaria na porta lá, para não entrar mais gente na Fidan. O Zezé de Carmargo e o Luciano conseguiam colocar 55 mil pagantes ali. Me perguntam como que eu não sei, como que como, mas... Na realidade, quem implantou o rodeio e o show no Brasil foi o clube dos cavalheiros americanos. De 93 a 97 a festa foi explodindo, explodindo, né? E a gente foi obrigado a tirá-la de lá. Aí nós viemos para o Nautilete, fizemos dois anos, e no ano de 2000 viemos para cá. Graças a Deus deu certo, e Itaí até hoje é orgulho para o americano. O TudoUp vai ficando por aqui, mas você já sabe que continua conectado em tudo o que acontece na nossa região, acessando a revista digital que é o TudoUp.com.br A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Bye! Música Então foi assim. Eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão? Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível, mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você! Música Música Música